Oi gente, bom dia! Tô aqui ó, na minha casa, ali eu vou morar, vou fazer faxina hoje, ó, com a maquininha Então deixa o like, vamos aqui, passa nos meus canais parceiros, gente E vou lavar, ó, não mostrei aqui, né? É mesmo, aí tá, ia ter uma alturinha A gente é cheia de planta aqui, ó, olha a sujeira Vamos lavar, né gente? Fazer o que? O que que eu lavar, né? Eu vou lavar a janela, tudo Acho que eu vou botar essas coisas na rua, sabia? Hã? Só que coisa eu vou botar na rua Nossa, eu vou botar ali fora É? Vou botar aqui Vou abrir o portão Ó, daí nem trouxe essas coisas aqui, agora eu vou abrir o portão Vamos ver esse cadeado aqui Gente, eu vou abrir essa porta, ó, entrar no ar, se acaso Ah, fica fechada, fica fedida Ó Gente, ó, esse é o quartinho mais pequenininho que tem, ó Vai pintar, tá, ó Ó, mais pequenininho que tem esse aqui Que é o quartinho da bagunça Agora eu vou abrir, eu vou abrir essa janela Abrir janela, esse aqui é o quarto da Maria, gente Olha, ele é bem baixinho, ó Ó, aqui Só que ele é bem grande, ó Muito grande Até pra mim, quase, olha lá, ó Dá pra mim trocar a lâmpada, ó Vocês veem que é baixinho, ó Já aqui, ó, não alcança, que é alto Então aqui é a sala Agora vamos lavar, fica fedido O cara tá fechado a casa, fica fedido A mangueira Vamos lavar, deve ter que conectar lá no tanque Tanque, né? Como que já vai conectar, porque eu não sei mexer se você gosta Como que é, tá fechado? Peraí Ah, é facinho? Eu não entendo É só conectar aqui, ó Então, como que tá lá? Peraí, primeira sensação de tirar, senão morre Vamos la A gente tem que usar e desligar um pouco É, tem que usar Tem que, tipo assim, ficar uns 20 minutos ligado e uns 10 ou 5 minutos desligado Não queima as coisas dos livros, queima as coisas dos outros Gente, minha mãe não veio, mas ficou com a Maria Não vou trazer ela aqui, que a casa tava fedida, sabe? Tava fechada Daí não fica aquele cheiro, sabe? E meu pai não veio ajudar, porque ele teve que trabalhar E é isso Ah, tem nem caso de negócio de segurar a torneira Mas aí, se segurar do jeito que eu tô pensando, já tá bom Cadê o começo? Aqui, ó Vamos ver se isso vai dar Esse dá Tá mais fácil, eu acho Tá, e agora? Tomara que não Ah, mas aí é facinho É só enroscar É fácil, tão facinho que se der enrolando E... Aqui, aqui Aqui, tá Falou, né? Tá E aí, eu vou falar de novo Pronto Tá Agora é só Colocar aqui Vai uma que boa Gente, depois de meia hora Conseguimos colocar tudo no lugar Meia hora não, uns 20 minutos Ó, aí eu vou lavar esse balanguinho também Que tá aqui, né? E, ó, enrosquei aqui pra não catar água Vamos aqui A tinta já tá aqui, meu esposo já comprou tinta pra casa Pra pintar E ó, gente, vou mostrar certinho aqui a cozinha, ó Mostrei muito correndo no vídeo, né? Ó Essa cortina eu vou tirar Vou ver se a minha cabe aqui, mas eu acho que não vai caber não Tem hora que eu acho que cabe, tem hora que eu acho que não cabe Nem que eu coloque aquela minha De bolinha, sabe? De galinha Porque ela tá boa ainda Ó Assim Ó Aqui Aqui Tá A casa é muito grande, gente Muito grande mesmo Agora eu vou lavar meu quarto Lavar não, né? Lavar a janela e tirar um pouquinho de bolorado Não vou ficar amanhando muito Porque meu esposo vai passar tinta Ele falou que depois é ruim pra cobrir Eu vou limpar o forro também, ó Tá bem sujo Né? Porque fica fechada a casa Daí você sabe, né? Daí Vai entrar Mas é isso, gente Agora bora Na hora Vem lá, bora Vem lá, bora Gente, ó Nossa Já lavamos tudo Eu não tô gravando muito Porque eu não tenho onde colocar pra gravar O meu tripé quebrou, né? E olha Pegamos aqui Tirei a cortina que tava aqui, né? Olha o tamanho dessa janela Ó Aqui Lavamos tudo Meu esposo Só deu uma garimbada assim na parede Mas ele vai pintar Aqui o teto, gente Ela veio com a maquininha E deu certinho Ficou bem limpinho, ó A janela Vou almoçar daqui a pouco Ó, gente A janela ficou limpinha, ó O banheiro também Eu tenho que for um negocinho Que tinha que ficar tirada Esse é o banheiro com box Aqui, ó Tem esse negocinho Eu tô toda descabelada Gente, que fascinou, né? Essa é a casa gigante Temos que rapar ainda Minha irmã tá lá fora Me ajudando, ó Aqui também, ó Lavamos tudo Ó O tanque, gente Desencardi bem ele por dentro Igual lá em casa Eu desencardi, mas Passar uma semana Tá tudo encardido também, né? Mas é esse mesmo Desencardi bem ele, ó Aqui lavei também Com a maquininha O teto Ó Lavei tudo Aqui, ó Lavamos Ah, vou abrir pra entrar o ar, né? Entrar o ar Né, querida? Se não, como que vai entrar o ar? Ó O banheiro também Eu abri a janela ali Do outro eu não consegui abrir, não Aí o meu esposo falou que ele abri Tem dois banheiros Ó Quarto da Maria Lavei Abri, né? Se não, como que Nossa, tá quente Que dentro Ó Tá vendo? Lavamos Agora eu vou enxaguar lá fora Esticar uma pote Gente, eu vi que essa botinha, ó Mas tá manhando o meu pé do mesmo jeito Porque Dá uma Poteada E mole de tudo Gente Vai tá gravando, né, gente? Que eu tô Estirando aqui Agora, né? Vai enxaguar aqui fora Ó Minha mata ali Vou enxaguar aqui fora Meu esposo, gente Ele vai fazer um portãozinho aqui, ó De De tela aqui Pro cachorro não entrar Que vai enxaguar tudo E lá pra aí da casa A gente tem um corredor Senão Não vai parar nada Nisso aqui Aí Agora eu vou puxar mais a mangueira Gente Ai Eu lavei também, ó O balanguinho, ó Ele tava bem sujo Lavei o balanguinho também Ó Ficou bem limpinho E aqui Assim Agora eu vou enxaguar lá E como que eu vou Com extensão Será que pega? Tem que pegar, né? Gente, eu vou almoçar É Agora Mas não vai deixar isso A voada aqui Mas eu vou almoçar É bom que fica de molho Ah, daí Depois que nós terminarmos De lavar aqui Eu vou pegar uma tábua E pôr aqui Porque daí Senão vai entrar Sujando tudo de novo Deus me livre Mexer o bucho De cada dia Gente, Selma Olha Tô com coisa de Cimento na cara Nunca lavei Tanto igual hoje É parte da minha casa, gente Dá um passo toda minha casa Gente, ó Eu tô lavando eles Traz com maquininha Já almocei, né? Eu nem filmei muito Pra vocês, né, gente? Porque, olha Aqui Daqui a pouco Eu tenho que Enxaguar aqui E a mangueira Ah, tá Por isso tá dando Mal o coisado lá Que tá torcida Fica torcida Vou ficar assim Senão a maquininha Fica dando mal contato Aqui, gente Eu tirei Minha irmã estregou E ainda Vocês veem Que tá pouco sujo, ó Mas ainda Vou passar a maquininha Aqui de novo Pra ela tirar Toda aquela sujeira Ali, ó Essa aqui É a samambaia de metro Que fala samambaia Samambaia Não sei como que fala E olha Que sujeira ali Terra, né? Eu passei a maquininha No muro, ó Tá assim E aqui, gente Tava bem preto, ó Tá vendo? Aqui Eu peguei e tirei Com a maquininha É em bolor, né? Que cai água da chuva Daí, né? E aqui também No muro Eu passei a maquininha Agora ela tá descansando aqui Porque não pode ficar ligada Senão ela queima E eu vou dar uma faxina nela, né? Porque ela tá cheia de sujeira E olha, gente Aqui atrás Daqui a pouco Eu vou enxaguar de novo Eu passei bem aqui também A maquininha Minha irmã estregou Também pó E aqui Minha esposa Ela vai fazer um Um portãozinho Que sabe? Aqui, ó Ele vai fazer um portãozinho Tá vendo o cachorro Que tá ali? Fez o sujar aqui, né, gente? Então aqui, ó O corredor de casa Aqui lavei a janela Mas de tantos guincho Guincho Pegar o guincho, ó Da maquininha Meio que é um gotinho Aí que vai ser o guarda-maria, ó Ali em filtração Tá vendo? Ali em filtração Minha esposa vai arrumar E assim Ficou limpinho, ó Gostoso E aqui eu fechei pra lavar Vou abrir Tá bem enferrujado, ó Se tem alguma dica pra enferrujar, gente? Eu vou ver se limão tai chi parece que desenferruja Mandei desenferrujando os negócios com ele Vamos ver Aqui é o... O que que... Ah, o quartinho pequeno Aqui Maquininha tá ali Ficou ruim Gente, aqui é muito gostoso Aqui é fresquinho Por causa das árvores Aqui é uma delícia, ó É uma delícia mesmo Ai, gente Eu não sabia que não faxina Não faz ideia Como canta Daqui a pouco eu vou ligar na caminha Ó, gente Eu lavei que sujeira Que terreiro que tá aqui Amando, ó que terreiro que tá aqui Que terreiro que tá aqui Gente, olha só como ficou limpinho Ficou limpinho Desencardinho tudo E tem que pegar um negócio pra pôr aqui Senão o cachorro vai sujar tudo, hein E lá atrás também Mas já terminei a faxina Agora só minha esposa pintar E depois, né Colocar a mudança, tudo Tem que dar uma limpada, né No chão, né Porque cai poça É isso, gente Ó, já enrolei aqui, ó Enrolei isso aqui Gente, cheguei em casa Vou guardar a chave aqui Mas foi cansativo, hein Né Uma faxina também, né, gente Daquelas humanas Lavamos tudo Lavei até, gente O telhado, né Telhado não Aqui o PVC Lá da casa Com a maquininha Saiu super sujeira, gente Quando é que, né Não tem como Com móveis dentro, né Lavar com aquela maquininha Mas a mão na roda Lavar Porque Porque a maquininha Porque como lá era alto Sim, tinha lugar Meu quarto é alto, né O teto É Na cozinha, mais ou menos Já o corredor é alto A sala é bem alta Pra você ir com a vassoura E Lá o outro corredor, né Então Tem um bichinho aqui Então Vai ficar mais difícil, né É Por isso que a maquininha é boa E onde é baixinho No quarto da Maria No outro quartinho, né Como é baixinho Lá é mais fácil, né Que a vassoura Mas lá Lavei com a vape também Fiz uma faxina bem pesada Mesmo Na casa nova Lá, graças a Deus E agora Só falta pintar mesmo Bem bonitinho Pra ficar mais ainda lindo, né Coloquei uma mesa Bem ali atrás Ali Onde fica o corredorzinho Pra Pro cachorro não passar, né Porque sabe Pro cachorro bagunça tudo, né Gente Pro cachorro é bonitinho Mas Aquele doméstico, né Que fica só na casa Não fica No barro Entrando, sujando Quem é dona de casa Me entende, né Quem gosta de limpeza É Também na frente da casa Vamos ver se Minha esposa Acho um Uma tava bem grande Gente Pra poder colocar Tem bicho nisso Porque Pra não O cachorro não entrar, né Também Porque Não é fácil Lavar água, né Gastar água Gastar energia Maquininha A gente tem que Cuidar nossa parte também Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não mostrei muito Assim, lavando Gente Porque vocês sabem Vocês sabem como que lavar, né Gente Sabe Só Minha irmã estregava Cavaçoura Depois eu vinha cavar Pichaguava Pichaguava Lava, rapava E ainda, gente Por cima Depois de tudo Minha irmã passou pano no chão Pra terminar de tirar Ainda fica umas areinha Que a vapa Ela 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 joga água Assim, né Tal, ela lava Mas ainda fica umas areinha Minha irmã é caprichosa Muito caprichosa E minha irmãzinha linda Maravilhosa Deus abençoe você Pelo minha ajuda Minha mãezinha querida Que ficou com a Maria Deus abençoe pela ajuda Que, gente Se não fosse minha mãe Minha irmã Não tinha como eu lavar sozinha Minha esposa Ele foi viajar Então não tinha como Lavar sozinha Porque ele vai pintar Sábado, né Amanhã Então, assim Fomos nos 45 do último tempo Assim que fala, né Fomos bem apressados Lavar ali Já era pra eu ter lavado, né Mas agora Quando eu fui entrar Na casa Minha esposa Pintar tudo Ele pegou uma lona Preta, né No aniversário da Maria Ele comprou uma pequenininha Mas se for do aniversário da Maria De 3 anos Ele coloca no chão assim A tinta que vai cair Ou se acontecer de cair Vai cair no... Como fala? Na lona preta E se acontecer de cair tinta no chão Branca e tal Eu tenho aquele fim de obra Aquele produto forte, sabe? Daí passa E tira Tá curtindo? Aí Passa e tira, gente Mas enfim Ficou tudo limpinho Maravilhoso Tudo cheirosinho Gente O cheiro da casa é outro Porque tava cheirando Casa fechada Você sabe como cheira ruim, né, gente? Fica fechado Vem um bolorando assim, sabe? Por mais que tenha fechado Pouco tempo É assim Ainda mais tá chovendo Faz sol Chua sol, né Você sabe como é Mas é isso Vou encerrar o vlog Vou tomar um banho Tô toda suja Gente, tô suja Olha só minha sujeira Tô suja demais Olha aqui Misericórdia Um beijo Passa com os caras do parceiro Vamos lá, gente Fazer parceria comigo Me chama lá no Instagram, amiga Vamos lá Que que é isso? Ó